E com tendência de transmissão em alta no Brasil, a partir de agora, para entrar no país, será obrigatório apresentar o exame PCR negativo de Covid-19, feito 72 horas antes do embarque. Em Salvador, a ocupação de leitos nas UTIs chegou a 81%. O secretário de Saúde da capital baiana, Léo Prates, disse que a situação aponta as piores semanas da pandemia em Salvador, com a chegada do fim do ano e muitas viagens. Ainda, segundo ele, nenhum teste garante a ausência da doença, pois existe um tempo até sua manifestação, seja com sintoma ou sem. Segundo a pasta, Prefeitura e Governo atuam na abertura de novos leitos, já que a ocupação na terapia intensiva ultrapassou os 80%. 36 vagas foram abertas essa semana, conforme boletim. Também houve aumento da procura por atendimento nas UPAs. Novas vagas em UTI também serão abertas no Hospital Salvador, de acordo com a Secretaria de Saúde. Tanto a gestão municipal quanto o estadual pedem à população que evite aglomerações. Em muitas regiões, a venda de bebida alcoólica está proibida nos espaços públicos. E o prefeito Assemineto, do DEM, cogita o fechamento do comércio no Natal e Ano Novo, se os casos de Covid-19 aumentarem ainda mais. Outra medida anunciada em meio a mais um pico da doença aqui no país é a exigência do teste PCR para quem quiser entrar no Brasil. A medida determinada pelo governo começa a valer no dia 30, tanto para estrangeiros quanto brasileiros. Os exames deverão ser feitos até 72 horas antes do embarque. Com a chegada da temporada de fim de ano, a tendência, mesmo com uma série de restrições aplicadas e recomendadas por estados e municípios, é que haja grande movimentação de turistas. Em Búzios, foi derrubada a liminar que exigia saída de visitantes da região dos lagos no litoral fluminense. Ontem, a justiça havia apontado alto risco de colapso na rede de saúde da cidade. E no litoral paulista, a prefeitura de Guarujá voltou a permitir o uso de cadeira e guarda-sol nas praias. A decisão foi baseada na diminuição da ocupação dos leitos públicos abaixo dos 50% destinados aos pacientes com o novo coronavírus. O país chegou a 185 mil mortes por causa da Covid. E entre os mais de 7 milhões de casos confirmados, estão o governador de Rondônia, Marcos Rocha, sem partido, e a mulher dele, Luana Rocha, internados hoje na UTI de Porto Velho. Antes da piora do quadro clínico do casal, o político chegou a gravar um vídeo. A gente está seguindo todas as recomendações dos médicos, todas as orientações que eles fizerem, os medicamentos, para pedir que todos nós acalmemos nossos corações, que continuemos em oração, não só por mim e pela minha esposa, mas também por tantas outras pessoas que carecem da oração nesse momento.